Conheça as propostas da Ematerascar para outros temas abordados na Expo Direto Cotrijal. Do cultivo do peixe no açude à gôndola do supermercado. Toda a cadeia produtiva do peixe está sendo apresentada pela Ematerascar aqui na Expo Direto. Marice Klauck, da Ematera Extensionista, quais são as etapas que vocês estão desenvolvendo aqui? É realmente que nós estamos fazendo um trabalho, já não é o primeiro ano, não é o segundo, já fazem 13, 14 anos que a gente tem esse trabalho dentro da Cotrijal, na Expo Direto. E a gente procura levar até o produtor aqueles conhecimentos que a gente adquiriu e está adquirindo ainda, desde nós fazer a condição do açude, a sua localização, a maneira como fazer o monge, o sistema de coleta de água, a levinagem, como fazer uma alimentação correta, quantas vezes ao dia, qual é o tipo de alimento que o peixe vai consumir. Vai depender da idade dele, da oxigenação da água, do controle do pH, da turbidez da água, da vida que existe lá dentro daquela água, que vai servir de alimento também ao peixe, até não chegar àquela filetagem que, no caso, o nosso colega está fazendo agora no momento. Qual é o limite? Alguém pergunta antes, qual é o limite que eu vou colocar a faca para dentro? E o outro corte que eu vou fazer é nessa parte aqui do peixe, aqui do lado da nadadeira, tomando cuidado que essas nadadeiras aqui são verdadeiros espinhos. Quais são as espécies que vocês estão trabalhando aqui? Nós trabalhamos aqui com todas as espécies, em preferência, o pessoal tem mais procurado é a tilapia, é o peixe hoje, caro chefe, vamos dizer, dentro da atividade de piscicultura, é um dos peixes que mais está sendo criado, e a atividade de piscicultura é uma atividade que está em franco crescimento no Brasil todo, e por que não no Rio Grande do Sul, no nosso município. Hoje nós estamos em torno de 25% a 30% de crescimento, então a procura está sendo muito grande, tanto pelo consumidor, pelo produtor, todos estão, vamos dizer assim, buscando essa alternativa dentro da pequena propriedade, que ela possa se tornar uma atividade rentosa, com baixo custo, dependendo, às vezes, do que o produtor também quer com o peixe final dele, às vezes ele pode querer só para o consumo da família, ou atender os vizinhos, ou se ele quer entrar no mercado. Essa atividade, o cultivo de peixe na propriedade rural, ela se adequa a todos os tipos de bolsos, né? Com certeza, hoje tem pequenos produtores, há grandes produtores, e todos estão se adequando, né, cada propriedade, a gente disse, não existe uma forma mágica para a criação do peixe, o que existe são alternativas para cada propriedade, desde aquele pequeno produtor que tem lá o tanquezinho só para o consumo da família, como para aquele produtor que quer criar peixe para botar no mercado maior. A Expo Direto Cotrijal propõe as famílias que moram no espaço rural serem produtoras de energia, no caso, energia solar fotovoltaica. A Alcione Fontana representa a empresa Sobras, que tem sede em São Paulo, mas atuação em todo o Brasil. Além de produzir leite, soja, suínos, quer dizer que o produtor pode ser também produtor de energia, como é que é isso? O produtor rural hoje, ele tem a grande oportunidade de sair de um centro de que hoje é um custo, passando por um investimento e transformando-se numa receita. Quer dizer, que além de ele estar produzindo leite, soja, milho, frango lá na propriedade, ele passa a ser, a partir desse momento, um produtor de energia elétrica. A energia solar fotovoltaica, ela funciona bem nas redes monofásica, trifásica? O sistema se adequa a qualquer sistema que ele estiver conectado. Monofásica, bifásica, trifásica, 110, 220, 380. Então, dependendo da pequena propriedade, a grande indústria, o sistema é adequado para a forma que está funcionando atualmente. Como é que funciona o sistema placa solar fotovoltaica? Ela é apenas um componente do sistema? Isso, nós temos o painel solar, que se chama o paco solar, é um sistema de inversores e um sistema de proteção. Para quê? Para o sistema, quando deu problema na rede, esse sistema que vai regular, desligar o sistema que vai estar emitindo energia para a rede, quando o sistema volta da rede, ele liga automaticamente. Nós estamos falando aqui da geração distribuída, está conectada ao sistema atual de energia. Aqui em Nalmitó, aqui na região do Alto Jacuí, é comum chuva com granizo. Como é que se comporta esse sistema com granizo? O fabricante dá de garantia que o granizo não quebra a placa. E se caso houver isso, ele substitui esse painel. Então, a segurança que o granizo não quebra o painel solar. Por quanto tempo dura o sistema na propriedade? O fabricante, ele garante que no 25º ano de produção, ainda ela está gerando acima de 80% do que ele iniciou. Essa perda de eficiência dá porque o material que gera energia, que se chama silício, ele vai perdendo o brilho, é ficando opaco. Então, essa opacidade do silício é que vai diminuindo a produção. Mas os primeiros painéis produzidos no mundo, isso faz lá quase 70 anos, até hoje continua gerando energia. Tem linhas de financiamento no Brasil para os interessados? Ou então, tem linha de financiamento para o pequeno produtor, o médio e o grande. Mas o grande beneficiado é o pequeno produtor, porque ele consegue acessar a linha do Pronaf Eco, que é 2,5% de juros ao ano, 10 anos para pagar e financia 100%. Aí nós temos o médio produtor, que ele pode acessar a linha do Inovagro, que também é 6,5% de juros ao ano e 10 anos para pagar. E o grande produtor, ele está no sistema do BNDES Finame, então ele também pode acessar isso aí. E a empresa Solbras tem o código Finame, MDA, que possibilita o encaminhamento do financiamento. E nós fizemos toda a parte. E com a aliança criada com a Emater, quem faz a parte do financiamento é o pessoal da equipe do escritório municipal. E nós fizemos toda a parte de interlocução com a distribuidora e a montagem do sistema. Uma das parcelas do espaço da Emater Ascar mais visitadas durante a Expo Direto foi o orto de plantas bioativas. Isso porque o conhecimento e uso dessas plantas biomedicinais, aromáticas e condimentares fazem parte da cultura e patrimônio imaterial do povo gaúcho. Nós temos aqui um espaço maravilhoso. Eu sempre digo um oásis dentro desse parque da Expo Direto. Muito aconchegante, muito bonito tudo aqui, esse espaço aqui maravilhoso. Se sente muito à vontade, muito bom, de verdade, muito bom mesmo. Você já tinha ouvido falar em orto medicinal, plantas bioativas? Muito pouco, quase nada. Onde a gente procura reunir as espécies nativas e também as plantas que são medicinais, as aromáticas, as condimentares. E também algumas tóxicas que a gente precisa identificar e saber da potencialidade que elas podem ter com a nossa saúde, com o nosso meio ambiente e a nossa comunidade. Este ano estamos trabalhando então com as plantas que são as calmantes, né? Já justamente pela agitação do nosso dia a dia, da ansiedade, angústia, das preocupações. E isso traz insônia. Então, buscar harmonizar o ambiente de casa, trazer as plantas, a natureza, para restabelecer o equilíbrio e poder ter uma noite de sono mais agradável. E também evitar os problemas que podem vir a causar, que são a depressão ou outras doenças que podem vir a acometer o corpo. A escaldapés é uma das práticas utilizadas para relaxar e dormir melhor, então, durante a noite. Então, me chamou a atenção porque a experiência nova, né? Já tinha escutado falar sobre o escaldapés, mas foi muito boa, uma experiência muito boa, muito relaxante. Estão de parabéns pela iniciativa, foi sensacional. Eu tenho um orgulho de fazer parte desse time. Não diretamente na área técnica, a extensão, mas poder, digamos assim, disseminar o que vocês fazem. E aproveitar o que vocês fazem, exemplo, o escaldapés aqui, que foi maravilhoso, muito bom. E eu recomendo que todos façam, com certeza, é calmante, é relaxante. São mais de 150 espécies cultivadas no espaço utilizado não somente durante a Expo Direto. Esse espaço aqui, da parcela do Horto de Plantas, também é um espaço didático de conhecimento, onde as plantas são identificadas corretamente, estão mantidas, né? Todo ano nós temos o período do inverno, que algumas morrem, outras estão no seu período de dormência e não retornam. Então, precisa manutenção delas. E também serve, então, para a base dos cursos que acontecem aqui no Centro de Treinamento de Não-Metoc, que é o curso de Plantas Medicinais e Introdução à Homeopatia. A Emater também montou um espaço completo para abordar os quatro principais temas da bovinocultura de leite. Qualidade das forrageiras, melhoramento genético, sala de ordenha e irrigação de pastagens. A gente traz as forrageiras perêneas de verão, a Tifton 85 e a Giggs, e também as forrageiras anuais, Mileto e Capim Sudão, que são a base da alimentação. A gente também tem um espaço onde o produtor pode discutir sua alimentação com os técnicos, inclusive sair com sugestões de formulação de dieta. Aqui dentro da Expo Direto, a gente tem a sala de ordenha montada com um sistema de ordenha canalizado. Então, um dos sistemas bastante atualizados, onde a gente discute com o produtor diversas técnicas no sentido de melhorar a qualidade da produção de leite. Também nesse espaço da Emater, o produtor pode discutir aqui com nós as questões de melhoramento genético, problemas reprodutivos, a questão da inseminação artificial, através de protocolos de inseminação. São temas que a gente traz no sentido de tentar trazer algumas respostas a problemas que a gente sabe que são bastante importantes e preocupam bastante o agricultor a nível de propriedade. A gente está trabalhando os projetos de irrigação que são elaborados e trabalhados pela Emater e trazendo dados de uma propriedade que vem sendo acompanhada desde 2015, coletando amostras de pastagens e trazendo para o laboratório para avaliar a quantidade de massa verde e massa seca. Avaliações de milho para silagem, não contamos grãos, mas para silagem, O aumento nesse último ano de 2017, em 10 propriedades do município, que teve um pequeno veranico no mês de dezembro, nós tivemos um acréscimo de 80% a 100% no volume de massa verde. Concomitantemente, com certeza, o volume de grãos seriam proporcionais a isso que nós atingimos com a matéria verde. Com certeza, a irrigação, dá para se observar que é uma metodologia, é uma técnica que viabiliza esses produtores, além de ter uma boa qualidade de vida, com segurança, evitando os veranicos e as estiagens, se manter lá no meio rural. A Emater Ascar também divulgou suas ações de intercooperação junto aos agricultores familiares, por meio de redes constituídas para comercialização ao mercado institucional. É uma dinâmica muito interessante, onde as pessoas se unem em prol de um mesmo objetivo. Então, assim, eu sozinha tenho dificuldade de comercializar o meu arroz que eu produzo na propriedade, mas se eu estiver associada a uma cooperativa, fica muito mais fácil para mim conseguir acessar o mercado e conseguir barganhar um potencial maior de venda. Então, o objetivo do cooperativo é justamente esse, é apresentar para as pessoas a importância de você trabalhar de forma cooperada, de forma associativa, que é muito mais fácil de as pessoas conquistarem o seu espaço e agregar valor na atividade rural, independente da atividade. Por isso, também, dessa diversidade que nós estamos apresentando hoje aqui, todos os produtos, a questão da erva mata, a questão do poronga, a questão do vinho, a questão do suco, toda essa questão de produtos que nós temos aqui, para mostrar que nós temos inúmeras cooperativas de diferentes setores, de diferentes atividades, todas elas trabalhando em prol dos associados, em prol da comunidade onde ela está inserida. O espaço das florestas comerciais também chamou muito a atenção dos visitantes da Expo Direto. Tenho a oportunidade de poder encontrar dentro do espaço das florestas comerciais, desde o início da produção de uma floresta, principalmente com relação à produção de mudas florestais, essas mudas florestais de espécies nativas, de espécies exóticas, na constituição da floresta. Posteriormente, o manejo, principalmente que nós estamos trabalhando nesse espaço aqui, com as espécies de pinos, espécies de eucalipto, acássia negra e erva mate em sistema agroflorestal. A cuia, embora o porongo seja uma curcubitácea, ela faz parte da cadeia produtiva da erva mate, pelo fato da cuia ser o recipiente da principal bebida, a bebida oficial dos gaúchos, que é o chimarrão. E, dessa forma, nós trouxemos, então, o porongo para o espaço, a fabricação de cuias, no sentido de completarmos essa cadeia produtiva e poder inserir a cultura do porongo dentro do trabalho florestal, embora ela não seja uma cultura florestal. Mas ela faz parte pelo processo de fabricação, principalmente da fabricação artesanal, que vai dar a origem a essa bebida, que é símbolo oficial do Rio Grande do Sul. Há também, dentro do espaço, pomara de frutas nativas, onde temos dez espécies que representam a flora nativa natural da região. Além desse acompanhamento, temos também o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, que é a ocupação de um mesmo espaço, numa mesma área, em um mesmo tempo, com cultivos de grãos, cultivos de pasto, produção de carne ou de leite através dos bovinos, e também a produção de madeira, principalmente aqui, trabalhado com a espécie de eucalipto. Temos também no espaço a participação da industrialização da madeira, ou seja, o aproveitamento industrial através da serraria, onde se faz o desdobro das toras, produzidas também nas florestas de pinos e eucalipto. E essa madeira serrada, ela já fica também disponível para a comercialização. E também, como novidade agora para essa edição de 2018, nós trouxemos o sistema de tratamento de madeira, que é aquela possibilidade de poder utilizar madeiras de espécies exóticas, tratadas, que tenham um tempo maior de durabilidade, podendo alcançar até 15 anos de durabilidade, essas madeiras tratadas, estando completamente expostas ao tempo, ao rigor do sol, ao rigor da chuva. Então, é com a possibilidade de ampliar esse ciclo, principalmente quando se utiliza nas construções rurais, essas madeiras de moirões, madeiras para construção na propriedade rural.